Princesos! E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês então esse adesivo de unha da XD Que ele é super fácil de aplicar De material a gente vai usar uma lixa de unha simples A cartela de adesivos eu vou usar essa da XD Que é Neo Foils Essa cobertura da Colorama Incolor E um palitinho, caso a gente precise limpar o que borre A cartela vem com seis adesivos de cada lado Eu vou virar a cartela e medir o tamanho da unha com o tamanho do adesivo Pra ver qual adesivo eu vou usar em cada dedo Vou retirar o adesivo com cuidado Posicionar no meio da unha Vou pressionar até ele colar por inteiro Pegar a lixa de unha E tirar o excesso Até ficar com o acabamento que eu quero Pressiono novamente pra ele ficar bem fixo E vou passar uma camada de esmalte incolor Pra fixar o adesivo Dando um cuidado especial aos cantos E as pontas Pro esmalte pegar bem E o resultado final é esse Princesas Vamos ver quanto tempo vai durar esse adesivo na unha Mas eu adorei Achei bem divertido e fácil de aplicar E em breve A gente se vê de novo Beijo na bochechinha de vocês